Oi gente linda, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer um dia de princesa com vocês porque eu tô prezando, tô um dragão aí depois eu vou virar uma princesa fazer barba, cabelo, bigode, tudo com vocês hoje então já deixa seu like, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo porque me ajuda muito também comenta aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo me segue no Instagram que lá você acompanha tudo em tempo real então já tô com hidratação aqui no cabelo deixei agir e agora eu vou tirar no banho com vocês e fazer as coisinhas do banho gente, diquinha pra vocês bicarbonato de sódio coloca na pasta e aí ajuda a clarear os dentes não faça isso todo dia preciso começar a fazer todo dia mas realmente clareia eu não coloco todo dia, por isso que eu não tenho o resultado perfeito ainda preciso começar, né gente? vamos acordar aí eu vou tirar no banho com vocês 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 terminei o cabelo agora eu vou esperar secar gente, meu cabelo secou e aí eu vou terminar o dia de princesa agora eu tô aqui com meu depilante pro bulso eu vou tirar eu tava esperando eu sair da TPM pra poder usar calma, vou deixar vocês aí tá muito satisfatória muito satisfatória mano ui, ui não acredito não vou atender tô atrasada aí coloca assim quase assim meu Deus hello motor não era ninguém aí eu vou dar um puxão com tudo eu não posso ficar com graça que eu tô atrasada tô me arrumando porque minha namorada vai vir aqui ai, dá muito receio, mano eu sei que não dói muito mas dá muito receio fico com medo mas aí se eu não puxo tudo de uma vez não sai vou até fechar o olho dá uma coxinha pra ver que não dói tem que me preparar olha isso não dá pra vocês verem mas a nega tá bigoduda meu Deus do outro lado agora dessa vez eu não fiquei com tanto medo tô aprendendo esse dia de princesa vai ser dividido em várias partes tá tem que ficar pronta mesmo que amanhã eu vou sair aí eu termino porque dia de princesa tem que ser todo dia gente a gente merece agora a gente passa o lencinho que vem junto olha porque fica cheio de cola meu Deus agora eu vou tirar um espelhinho do buço e da sobrancelha aí gente não vou conseguir fazer assim sem segurar a sobrancelha tcharam bora no jeito fácil que minha própria sobrancelha tá falando não complica não complica faz não faz ó em minutos vou terminar de me arrumar mano que ódio porque todos os cachos não ficam assim ai tá gelado hoje tá frio eu vou sair igual uma pegaita mãe me lembra de pegar blusa não sei que blusa eu pego eu não faço pego eu sou tem que coberto de razão também você me lembrou isso é uma peste sabia vou tentar fazer a maquiagem mais rápida da minha vida consegui já outros quentes acho que vou fazer só a delineada mesmo passar um vinhozinho aqui só pra dar uma corzinha tá e aí e aí e aí o Tá ótimo... Melhor que isso, não dá pra ficar Ou dá e eu não tenho tempo Essa maquiagem é de se arrumar Se arrumar Volta eu colocar a bota, filho Hoje não tem, Stephanie, totalmente atrasada Nem maquiagem direito eu vou fazer Tô pronta Mas é falso Mas tá linda em bocadinho Meu Deus Mas é uma guerreira amazônia Pelo menos eu pensei que meu cabelo ia estar bagunçado hoje Graças a Deus não está Agora eu vou passar um gloss Porque não pode passar batom Por que? Pelo que eu vou tirar também Quer uma mão de máscara? Então nem passa doença Quero sentir a ardência Sado masoquista Meu, minha avó tá lavando o telhado e tá um barulhão Mas eu vou pegar minha bota Eu já sei que eu quero ir de bota Nossa, isso é um milagre eu não estar indecisa nas coisas Só na blusa que eu não sei ainda Tô pensando em ir de jaqueta Tô melhorando, hein Nas decisões Oh meu Deus Nossa, ela estava em obra Mocciato Jaqueta ou blusão? Jaqueta 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 E a gente não tem uma mão, hein? Vou passar esse perfume aqui Parece que eu tava com sua orelha fora Já que eu baixei Prontinho Bonitinho Chegamos Aí a gente já pediu E chegou o nosso refrisinho Um beijinho É um beijinho É um beijinho É um beijinho E pão Tenho para a minha pizza Não tinha como recusar pizza de chocolate com morango Não tinha a vida E eu juro que eu tentei Você sabe que é banana? Não era banana? Não é Eu nem ouvi, eu só ouvi chocolate com morango Eu juro Olha o taco Tacão Tacão Tocócolos de boa qualidade Graças a Deus Obrigada a Deus Ruim que eu sujei todo o meu prato já Tocócolos de boa qualidade Tocócolos de boa qualidade Tocócolos de boa qualidade Obrigado Tocócolos de boa qualidade 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 Tem meu louco que tá quadrada aqui em cima. Toda coisa pra sair por isso como eu. O mundo que é bom. Pra mim é diferente, tá com gosto diferente. Não? Pra mim tá com gosto diferente. Mas é por causa do doce. Será que eles compram assim? Ou eles colocam corante? O sapato! 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 É bom? O sapato! Só pra embarcar nesse carro aqui com você. O sapato! 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 Gente, meu velho da lancha pagou pra mim. Do lanche, bebê. Tava muito barulho no restaurante e não deu pra gravar direito.